Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro painel da nossa jornada de relações públicas intitulada Um Olhar sobre o Marketing Político Digital. Vamos dar início ao nosso terceiro painel sob o lema Marketing Político, criando presença nas redes sociais. No primeiro tema Comunicação e a Construção da Imagem nas Redes Sociais, temos como orador o doutor Luís Miguel Caetano, licenciado em Gestão de Empresas, mestre em Comportamento Organizacional, doutor em Educação e pós-doutor em Ensino. Possui experiência académica e profissional nas áreas da tecnologia educativa, inovação no setor público, comportamento organizacional e relações internacionais. Tem participado em projetos internacionais na área da tecnologia, inovação e cooperação para o desenvolvimento, particularmente no Brasil, Espanha, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Honduras e Moçambique. Autor de artigos científicos e capítulos de livros nas áreas de ensino, inovação e gestão pública. Colaborou na organização das obras Unilab e a integração cultural dos alvos. Atualmente exerce funções como professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade da Integração Internacional da Andesofonia Afro-Brasileira Brasil, membro do grupo de pesquisa da Universidade de Santiago Cabo Verde, membro do Conselho Editorial da Revista Científica Ensaios Pedagógicos da Universidade Nacional Costa Rica e pesquisador colaborador na área de software para análise qualitativa de dados. Passo a palavra ao doutor Luís Caetano para a sua intervenção. Olá a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer um honroso convite para participar na Jornada Internacional de Relações Internacionais, do curso de Relações Públicas e Secretariado Executivo, da Escola de Negócios e Governação e a minha proposta neste momento é deixar algumas reflexões quanto à comunicação política e nomeadamente quanto à construção da imagem nas redes sociais. Uma primeira palavra para me apresentar, eu sou professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade de Integração Internacional da Lusófonia Afro-Brasileira no Brasil. Sou português, mas estou aqui há seis anos a trabalhar nesta instituição e atuo nas áreas do comportamento organizacional e da inovação no setor público e simultaneamente também na área de relações internacionais. Então, com essa visão também da administração pública, particularmente no setor do comportamento organizacional, vou deixar algumas pistas de reflexão quanto à temática que me foi proposta. E, em primeiro lugar, deixar apenas algumas notas, alguns aspectos evolutivos dos meios de comunicação. Acho que é extremamente importante, antes de falarmos de comunicação na área da política, de compreender esta dimensão histórica que a comunicação sofreu ao longo dos tempos. Uma comunicação de comunicação essencialmente numa parte inicial voltada para os serviços mais postais, com pequenos espaços no desenvolvimento da imprensa, passando por um período, já no século XVII, após século XVII, em que os jornais começaram a ganhar um espaço muito considerável, com debates mais livres no âmbito do setor público, público e também na área de negócios, estabelecimento com relações no setor da religião, do Estado, passando para uma outra dimensão, em que houve uma maior produção de tecnologias de informação e, com isso, uma maior circulação da informação, em que já no século XX, particularmente, assistimos à introdução dos mídias na comunicação e, com essa fase, toda a dimensão visual, nomeadamente do vídeo, da imagem, do áudio, tudo combinado em único recurso, transformou em muito o setor da comunicação. E hoje, século XXI, um século marcado pela dimensão virtual das tecnologias mediáticas, particularmente ao serviço das relações sociais, e que são hoje utilizadas nas mais diversas áreas e que, sobretudo, nos permitem uma comunicação em tempo real. Então, esta evolução dos meios de comunicação também revolucionou todas as relações sociais e, particularmente, a forma de nos comunicarmos em diversos setores. E qual a importância particular da comunicação no meio político, que é esse que me cabe aqui debater? Bom, a comunicação tem, sem dúvida, uma dimensão de ajudar o meio político a conhecer as realidades. A administração pública e as políticas públicas, desenvolvidas por muitos políticos que assumem os cargos dos gestores públicos, têm como nobre desafio conhecer as realidades para que desenvolva políticas públicas para melhorar a educação, a saúde, o desenvolvimento económico, o turismo e outras dimensões. Além disso, a comunicação no meio político tem como importância estabelecer relações entre os cidadãos e o poder público. é fundamental que estes processos de comunicação existam para estabelecer essa ponte entre os cidadãos e o poder público. Além do mais, facilitar a circulação horizontal e vertical de informação entre as várias estruturas da sociedade e da estrutura da administração pública, ocupada também pelo setor político. Além disso, contribuir para a formulação da opinião pública. Todos nós sabemos que construímos percepções, cada um de nós, fruto de um conjunto de características, constrói ideias dos atores políticos. E isso acontece graças aos meios de comunicação. Bom, algumas perguntas que podemos colocar. Uma primeira, quais os atuais desafios da política pública internacional? Bom, considero que a política pública internacional tem hoje quatro grandes desafios para sistematizar de uma forma mais breve. Um dos desafios é de conhecer os novos perfis de personalidade dos cidadãos. Nós hoje temos, de facto, uma sociedade muito diferente, uma sociedade cada vez mais próxima. Nós hoje viajamos facilmente. A informação corre de uma velocidade vertiginosa. Então, também temos hoje cidadãos com perfis diferentes. E estes perfis tornam-nos cidadãos mais informados, cidadãos mais exigentes. E isso deve de ser tomado em conta pelas dimensões da política internacional. Além disso, conforme também acabei por referir a instantes, houve uma grande transformação nos meios de comunicação. Nós hoje temos meios de comunicação que nos permitem estar informados de uma forma instantânea e não só do nosso contexto político local, regional, nacional, mas também da comunidade internacional. Aquilo que acontece nos Estados Unidos, aquilo que acontece na China, no Japão, na África do Sul, rapidamente circula pelo mundo inteiro e nos chega através de um telemóvel, através de um computador e, de facto, isso é um grande desafio para a política internacional. Outra dimensão é a questão do voto. Ou seja, existem vários documentos, várias publicações, inclusive vários estudos que revelam alterações no sentido voto. Isto é, mesmo reconhecendo que isto não se aplica de uma forma muito cartesiana em todas as dimensões, mas há várias realidades que nos revelam que há uma tendência para uma separação do voto daquilo que acontecia há muitos anos atrás, de um voto fidelizado a padrões partidários. Hoje, muitos eleitores, em umas eleições, votam numa tendência partidária, em outras eleições votam numa tendência partidária e há um conjunto de fenómenos que alimentam essas mutações de uma forma natural e frequente nas vários tipos de votações que nós assistimos. Outra questão, que alguns chamam por algumas fragilidades nos movimentos democráticos é que, em muitos sistemas democráticos, estão a ser eleitos representantes que, curiosamente, se apresentam para eleições e que ganham essas mesmas eleições defendendo um conjunto de valores que não estão alinhados com os princípios da democracia. Há várias publicações de grande interesse que mostram como está a morrer a democracia em alguns países do mundo, quando esperaríamos que, para que conquistassem as eleições presidenciais ou legislativas, os candidatos o conseguissem através da defesa de um conjunto de valores que estão enraizados nos sistemas democráticos. Mas, curiosamente, há a ascensão de uma série de representantes políticos que conseguem fazê-lo, inclusive marginalizando alguns valores democráticos. Então, este é um outro desafio que a política internacional, na minha perspectiva, enfrenta nos dias de hoje. Outra questão que também podemos colocar é o que é que a comunicação, o que é, aliás, a comunicação política eficiente? O que é que nós poderemos fazer para que essa comunicação possa chegar a bom porto de uma forma generalizada? Então, eu julgo que é quando essa comunicação é capaz de estimular dimensões emocionais, nomeadamente como a confiança, as crenças, o compromisso e a personalização. Na minha perspectiva, a comunicação política, ela atingirá de uma forma eficiente os seus objetivos quando gerar alteração comportamentais nos destinatários para quem é dirigida. E, nomeadamente, estas dimensões. Nós acreditamos em alguns agentes políticos quando eles nos transmitem estas dimensões da confiança, de crença, de sabermos que vão cumprir aquilo que estão apresentando nos seus projetos, nos seus desafios. E, sobretudo, quando fazem de uma forma direcionada, de uma forma personalizada para aquilo que são os problemas dos jovens, dos adultos, dos idosos, dos empresários ou de outro tipo de perfil dos cidadãos. E qual é o perfil dos eleitores, aliás, dos atuais eleitos, perdão, no dia de hoje? Um pouco alinhado com aquilo que eu referi há pouco, nós temos atuais eleitos que ocupam posições políticas que tornam-se conhecidos os eleitores, não muitas vezes pelo seu percurso histórico, por uma tradição familiar ou partidária, como acontecia até recentemente, mas a sua notoriedade acontece através dessa dimensão das redes de tecnologia de informação e comunicação e, de uma forma particular, através das redes sociais. São personalidades que apresentam posicionamentos cada vez mais críticos e controversos, não é? Nós temos vários padrões que nos revelam isso, desde os Estados Unidos, alguns países da Europa, como está a acontecer recentemente também com alguns casos em Portugal, mas também aqui no Brasil, onde eu trabalho, há várias situações que revelam esse tipo de posicionamento. São personalidades que não recorrem a uma grande equipe partidária, então a sua ascensão de notoriedade não acontece por essa máquina partidária, mas acontece, de facto, às vezes por questões de populismo, como nós sabemos. Não são figuras com histórico na política e acabam por beneficiar dos algoritmos das redes sociais, aqueles algoritmos que fazem reproduzir mensagens, chegar mensagens a muitos grupos de WhatsApp e isso teve um boom visível na comunidade internacional, particularmente desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Outra questão também que gostaria de colocar é quais os elementos fundamentais na comunicação política. Estou a destacar aqui alguns desses elementos que eu julgo extremamente relevantes. Um deles é que a comunicação política deve estar baseada numa construção de uma narrativa política, isto é, não deve ser um conjunto de fenómenos ocasionais, isolados, mas deve ser uma construção de um processo de comunicação de narrativas que inspirem as pessoas e inspirem as pessoas a investir tempo, o seu tempo, na dedicação a um projeto político. Outro elemento que acho relevante é que a política de comunicação deverá centrar-se também no domínio do tempo, isto é, fazer uma gestão adequada do tempo, distribuindo esforços naquilo que são as atividades prioritárias. Além disso, a comunicação política deverá dar devida atenção à dinâmica da comunicação, isto é, imprimir um estilo de quem está comunicando, agregando juízo de valor e estabelecendo um vínculo de confiança com os políticos, perdão, com os públicos do seu interesse. E por último, na minha opinião, a comunicação política deverá dar devida atenção também às redes sociais, o tema que nos faz estar aqui. Ou seja, garantir uma importância para o domínio das redes sociais, de forma a que, através delas, seja possível falar com públicos de uma forma segmentada. E nós sabemos que as redes sociais nos permitem alcançar esse tipo de públicos, porque no momento de criarmos perfis nas redes sociais, nós estamos a transmitir aos proprietários destas redes sociais um conjunto de informação dos nossos dados pessoais, que permitem, no momento que essas redes vendem esses dados a empresas e a setores também da área política, informações que permitem essa comunicação por género, por idade, por profissão, por localização geográfica, etc. Então, estes elementos, para mim, são fundamentais para estabelecermos uma boa comunicação política. Como as redes sociais podem ajudar nesse processo de comunicação política? Bom, algumas pistas, de uma forma breve, para deixar para a vossa reflexão. Uma delas é a possibilidade que temos de recorrer a modelos de postagens. Isto é, todos nós sabemos que, muitas vezes, a qualidade de uma postagem, como fazer, de uma publicação, se assim quiserem denominar, é fundamental para que o público tenha uma facilidade na leitura, uma boa imagem, um bom texto, uma boa combinação entre o texto e a imagem, uma boa sincronização dos elementos multimídia. Então, existem alguns facilitadores, alguns programas que nos ajudam de uma forma rápida, nos ajudam a nós e às equipes da comunicação política a fazer essas publicações de uma forma simples, não é? Então, deixo aí alguns exemplos de aplicações que podem ser utilizadas para criar estes modelos de publicação. Outro aspecto, outra contribuição tecnológica é a questão do landing page. O que são landing pages? São ferramentas que ajudam a criar páginas, que têm como objetivo principal gerar conversações entre os eleitores ou a população, não é? Com vista a quê? Pode ser durante um processo de uma campanha eleitoral, mas pode ser durante o exercício do mandato, não é? Quando um gestor público, quando um político que ocupa o cargo de um gestor público, tem a preocupação de saber qual é o retorno, qual é a percepção de uma comunidade, de uma população, face a um projeto que está a implementar. Na educação, na saúde, no saneamento básico, na área de transporte da cidade. Então, deixo também aqui alguns exemplos de aplicações que estão disponíveis no mercado e que ajudam nesta matéria. Naturalmente, e mais conhecido de nós, o WhatsApp, não é? A criação de mensagens que chegam ao telemóvel de muitos cidadãos e que servem para divulgar comunicação e várias informações em particular. Quero aqui deixar uma nota que, preferencialmente, devem de ser utilizados bases de dados de dados próprios. Existem algumas empresas que vendem bases de dados de contactos, mas, muitas vezes, o mais adequado é que a comunicação política, a comunicação ligada a um setor político, crie mecanismos para criar as suas próprias bases de dados, que têm, naturalmente, uma qualidade acrescida, de acordo com as necessidades desse processo de comunicação. Outros dois elementos, nomeadamente o chatbot, que é o chatbot, é um programa de computador que tenta simular o diálogo com o ser humano. Então, são, de certa forma, robôs que permitem estabelecer processos de comunicação através das redes sociais. Outro elemento, também, que pode ser utilizado são os estudos de criação. Muitas vezes, as equipes de comunicação política não são muito grandes. Preparar, programar, agendar divulgações nas redes sociais envolve tempo. Então, estes estudos de criação permitem, por exemplo, agendamentos e, também, acompanhar os resultados das redes sociais. Quantas pessoas acompanham, com que frequência, qual o seu perfil, o número de visualizações, o número de gostos ou de curtidas, como nós designamos aqui no Brasil. Então, estes estudos permitem acompanhar e programar esse número de publicações e deixo, também, aqui, exemplos de alguns programas que poderão ser utilizados para esse fim. Outra questão, como é que, por exemplo, o Facebook e o Instagram podem ajudar na comunicação política? Bom, o uso das redes sociais, na minha opinião, deve ter um foco nos resultados, garantindo, principalmente, a entrega de conteúdo que sirva para gerar um juízo de valor nos cidadãos, particularmente, em aspectos que ajudem os cidadãos a resolver os seus problemas. Então, isso deve ser a principal preocupação de quem faz comunicação política através das redes sociais. E, igualmente, também importante para este processo de comunicação através das redes sociais é produzir conteúdos que gerem valor para a sociedade, disponibilizar esses conteúdos de forma a que eles provoquem ou potenciem mudanças comportamentais, não só para o voto, mas de fidelização, de acompanhamento, de compromisso, de estabelecer algum tipo de relação de afetos. Esses conteúdos devem ter características que promovam a interação, que sejam adequados do ponto de vista de linguagem em relação aos diferentes públicos. Devemos de fazer essas publicações e essa comunicação através de uma segmentação dos processos de comunicação, de acordo com os públicos-alvos que devemos atingir, e recorrer ao impulsionamento dos conteúdos. O que é que deve ser considerado para a publicação de vídeos e fotos nas redes sociais? Produzir com profissionalismo, haver um planejamento, escolher muito bem o sentido das fotos e dos vídeos, os lugares das pessoas que estão nessas fotos, dos factos a que eles se referem, e ter também atenção que a comunicação pode ter dois fins, públicos internos e públicos externos. Muitas vezes a comunicação nas redes sociais chega à comunidade internacional, que através dela formula também os seus juízos. Então é importante cuidar também dessas dimensões. Deixo agora alguns exemplos de figuras públicas internacionais que através de imagens utilizam as redes sociais para se comunicar. Temos aqui o caso do ex-presidente Obama, que está no chão com uma criança e esta imagem sem dúvida foi preparada no sentido de dar uma ideia de generosidade, simplicidade, ligação afetiva com as crianças, a posição em que o ex-presidente se encontra, o olhar, enfim. Tudo isto é eficiência dos processos de comunicação e ter um determinado impacto das imagens nas redes sociais. Outra imagem, não querendo de modo algum formular aqui um juízo entre o que está certo e o que está errado, mas apenas utilizando imagens para ter leituras diversas sobre as mensagens que elas podem transmitir nas redes sociais. Aqui o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que está com uma criança ao colo e neste momento não numa relação tão afectuosa como a anterior, mas numa relação simbolizando, utilizando aliás um gesto que marcou a campanha do presidente brasileiro com a posição da mão, com o dedo indicando a posição de uma arma e incitivando uma criança para fazer isso. Aqui uma outra figura pública, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, sempre muito próximo das pessoas e aqui fazendo uma selfie, como muitas vezes ele faz junto de jovens. É possível ver a proximidade, não há aqui nenhuma barreira entre o presidente e a população, aqui no caso dos jovens. Os jovens estão completamente concentrados na foto, querendo marcar presença nessa imagem. Então isto dá uma imagem da figura pública e no caso do gestor político muito interessante. Aqui no caso, também numa situação semelhante, o atual presidente brasileiro tenta fazer uma selfie, mas vejam que a envolvência é diferente. Estão aqui seguranças da segurança pessoal do presidente, que não acontece na foto anterior, o presidente não está próximo, existem aqui duas barreiras físicas, ele está distante da população, então também poderia haver outro tipo de interpretação. Aqui, mais uma vez, o presidente português, também numa situação de tragédia, consolando uma pessoa que passou por uma situação de sofrimento, numa calamidade com os incêndios em Portugal e que ele tenta confortar, em vez de uma relação muito intimista, de afeto, que naturalmente tem um impacto muito grande na comunicação. Já aqui, nesta imagem, a equipe na época de governo do Brasil, em que no centro está o presidente com uma forma de vestir muito peculiar, tradicionalmente não muito vista numa figura presidencial e tratava-se de uma sessão de apresentação, de um conjunto de propostas na reforma da segurança social aqui no Brasil e o presidente surgiu, num momento destas características, de facto, com uma forma extremamente informal que muitas vezes não é bem vista nestes momentos. E sem dúvida que as redes sociais e os utilizadores das redes sociais acabam por construir percepções em relação à pessoa e mais esta imagem é vista não só no país, mas no mundo inteiro. Então, poderá construir-se uma imagem, um conjunto de representações sobre a figura política que está aqui em causa. Neste caso, para terminar, o presidente também pará com o Obama numa situação que parece ser do dia-a-dia e que se cruza com um dos funcionários da Casa Branca e com um gesto de simpatia resolve dar uma atenção e cumprimentar um dos funcionários da respectiva residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Isto mostra um presidente atento, um presidente que cuida e preserva todo o tipo de colaboradores desde a mais alta figura de assessoria até quem se responsabiliza pelas questões de manutenção da sua própria residência. Bom, quase para terminar, quais as redes sociais são mesmo importantes para a comunicação política? Alguns dados de estatísticas realizadas no Brasil. Foi um estudo realizado por uma ONG, denominado esse estudo de Eleitor Conectado Brasileiro, um estudo realizado muito recentemente, em 2020, e que mostra a importância, por exemplo, das redes sociais junto dos cidadãos e dos eleitores brasileiros e que indicam que todos os dias acompanham de uma forma muito significativa a realidade da sua cidade, da sua comunidade, através das redes sociais. Fazem isso todos os dias mais de 55% dos inquiridos e foram quase 4 mil inquiridos. Outra questão que esse estudo também se preocupava era em saber, quando o assunto é um candidato político, quais as formas que os cidadãos usam para se informar sobre ele durante a campanha eleitoral. E vejam que, de uma forma diária, quase 52% dos cidadãos inquiridos apontam as redes sociais. Então, as redes sociais têm, de facto, no caso do contexto brasileiro, um peso muito grande na formulação do perfil e na avaliação que se faz de um candidato político. Para sublinhar isto, também nas eleições presidenciais de 2018, a pesquisa do Data Senado, que é uma estrutura de investigação dentro do Senado brasileiro, evidenciou que as redes sociais influenciaram o sentido de voto dos cidadãos brasileiros para a eleição do atual Presidente da República, em 45% da população. Então, vejam, quase metade dos brasileiros revelam que tomaram a sua decisão através de informações que circulavam nas redes sociais. Em síntese, para nós concluirmos, as redes sociais, na minha opinião, assumem uma primordial importância na sociedade atual. Uma parte significativa dos atuais processos de comunicação são realizados através das redes sociais. Estudos, como alguns que eu aqui apresentei, revelam a importância das redes sociais no desfecho de resultados eleitorais e na construção das percepções sobre políticos e os agentes públicos. E, por último, a comunicação política deve preconizar ações que integrem as redes sociais sociais na estratégia de comunicação. Finalizando, considero que a comunicação política não poderá e não vai mais abdicar de olhar de uma forma criteriosa, de uma forma zelosa, de uma forma planejada para a importância das redes sociais no destino político de muitos países e, por isso, as redes sociais hoje são tão procuradas e, particularmente, o investimento em conhecer essas redes, em integrar comunicação nas mesmas, é essencial e, eu diria, quase que determinante para a saúde de muitos ambientes democráticos pelo mundo. Deixo estas reflexões e, mais uma vez, agradeço o convite para participar neste evento. Sucesso em todo o evento a todos vós e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada ao Dr. Luiz Caetano pela sua intervenção.